Eu visualizo na tela da minha mente a casa que desejo. Visualizo na tela da minha mente a casa dos meus sonhos. Mentalmente enxergo essa casa que desejo e vou examinando os detalhes. Mas, vagarosamente, vou vendo detalhes da fachada desta minha casa e me alegro em ver que tenho uma maravilhosa casa. A casa que eu sempre sonhei. A casa dos meus sonhos. E até vejo os detalhes do interior desta minha propriedade. A cor das paredes, a sala, os quartos, os detalhes da cozinha, o banheiro, que é exatamente o que eu queria. Vagarosamente, vou vendo os detalhes da área de lazer, do jardim, da área de sol. E vou ficando encantado e maravilhado. E sinto uma enorme gratidão. Sinto uma grande emoção. Sinto uma alegria. Sinto a felicidade de ter conquistado esse meu imóvel que tanto eu desejo. Fico maravilhado de estar de posse da casa dos meus sonhos. Mentalmente, vou tocando as minhas mãos nos detalhes dessa minha nova propriedade. Vou vendo o local, a fachada e suavemente, toco na maçaneta da porta principal. Antes de entrar, agradeço por essa aquisição. E no interior deste imóvel, sinto o cheiro de novo. Vou me sentindo alegre. Essa casa vai me proporcionando uma paz e um bem enorme. Estou tão feliz junto com a minha família. Sinto a paz. Sinto a textura das paredes, das portas, dos armários, do meu closet. Dos blindex do meu maravilhoso banheiro. Fico aqui dentro, sentindo essa boa vibração e vendo como é maravilhoso. Sabendo que essa é a casa dos meus sonhos. Esse sonho já é real. E vou visualizando essa realidade. E cada vez mais que pratico, vou atraindo o sentimento de posse dessa casa. Saio lentamente desse imóvel, fecho a porta e fora da casa, vejo ela bonita, nova, moderna. Levanto as minhas mãos para o céu e agradeço imensamente por estar realizando este meu sonho. Eu visualizo na tela da minha mente a casa que desejo. Visualizo na tela da minha mente a casa dos meus sonhos. Mentalmente, enxergo essa casa que desejo e vou examinando os detalhes. vagarosamente, vagarosamente vou vendo detalhes da fachada desta minha casa e me alegro em ver que tem uma maravilhosa casa. e até vejo os detalhes do interior desta minha propriedade. a cor das paredes, a sala, a sala, os quartos, os detalhes da cozinha, o banheiro que é exatamente o que eu queria. Vagarosamente, vagarosamente vou vendo os detalhes da área de lazer, do jardim, da área de sol e vou ficando encantado e maravilhado. sinto uma enorme gratidão, sinto uma grande emoção, sinto uma alegria, sinto a felicidade de ter conquistado esse meu imóvel que tanto eu desejo. Fico maravilhado de estar de posse da casa dos meus sonhos. mentalmente vou tocando as minhas mãos nos detalhes dessa minha nova propriedade. Vou vendo o local, a fachada e suavemente toco na maçaneta da porta principal. Antes de entrar, agradeço por essa aquisição. e no interior deste imóvel, sinto o cheiro de novo. Vou me sentindo alegre. Essa casa vai me proporcionando uma paz e um bem enorme. Estou tão feliz junto com a minha família. Sinto a paz. Sinto a textura das paredes, das portas, dos armários, do meu closet, dos blindex, do meu maravilhoso banheiro. Fico aqui dentro, sentindo essa boa vibração e vendo como é maravilhoso. Sabendo que essa é a casa dos meus sonhos. Esse sonho já é real. E vou visualizando essa realidade. E cada vez mais que pratico, vou atraindo o sentimento de posse dessa casa. Saio lentamente desse imóvel, fecho a porta e fora da casa vejo ela bonita, nova, moderna. Levanto as minhas mãos para o céu e agradeço imensamente por estar realizando este meu sonho. Eu visualizo na tela da minha mente a casa que desejo. Visualizo na tela da minha mente a casa dos meus sonhos. Mentalmente, enxergo essa casa que desejo e vou examinando os detalhes. Vagarosamente, vou vendo detalhes da fachada desta minha casa. E me alegro em ver que tenho uma maravilhosa casa. A casa que eu sempre sonhei. A casa dos meus sonhos. E até vejo os detalhes do interior desta minha propriedade. A cor das paredes, a sala, os quartos, os detalhes da cozinha, o banheiro que é exatamente o que eu queria. Vagarosamente, vou vendo os detalhes da área de lazer, do jardim, da área de sol. E vou ficando encantado e maravilhado. E sinto uma enorme gratidão. Sinto uma grande emoção. Sinto uma alegria. Sinto a felicidade de ter conquistado esse meu imóvel que tanto eu desejo. Fico maravilhado de estar de posse da casa dos meus sonhos. Mentalmente, vou tocando as minhas mãos nos detalhes dessa minha nova propriedade. Vou vendo o local, a fachada e suavemente toco na maçaneta da porta principal. Antes de entrar, agradeço por essa aquisição. E no interior deste imóvel, sinto o cheiro de novo. Vou me sentindo alegre. Essa casa vai me proporcionando uma paz e um bem enorme. Estou tão feliz junto com a minha família. Sinto a paz. Sinto a textura das paredes, das portas, dos armários, do meu closet, dos blindex do meu maravilhoso banheiro. Fico aqui dentro, sentindo essa boa vibração e vendo como é maravilhoso. Sabendo que essa é a casa dos meus sonhos. Esse sonho já é real. E vou visualizando essa realidade. E cada vez mais que pratico, vou atraindo o sentimento de posse dessa casa. Saio lentamente desse imóvel, fecho a porta e fora da casa vejo ela bonita, nova, moderna. Levanto as minhas mãos para o céu e agradeço imensamente por estar realizando este meu sonho. Eu visualizo na tela da minha mente a casa que desejo. Visualizo na tela da minha mente a casa dos meus sonhos. Mentalmente, enxergo essa casa que desejo e vou examinando os detalhes. Vagarosamente, vou vendo detalhes da fachada desta minha casa. E me alegro em ver que tenho uma maravilhosa casa. A casa que eu sempre sonhei. A casa dos meus sonhos. E até vejo os detalhes do interior desta minha propriedade. A cor das paredes, a sala, os quartos, os detalhes da cozinha, o banheiro que é exatamente o que eu queria. Vagarosamente, vou vendo os detalhes da área de lazer, do jardim, da área de sol e vou ficando encantado e maravilhado. E sinto uma enorme gratidão. Sinto uma grande emoção. Sinto uma alegria. Sinto a felicidade de ter conquistado esse meu imóvel que tanto eu desejo. Fico maravilhado de estar de posse da casa dos meus sonhos. Mentalmente, vou tocando as minhas mãos nos detalhes dessa minha nova propriedade. Vou vendo o local, a fachada e suavemente toco na maçaneta da porta principal. Antes de entrar, agradeço por essa aquisição. E no interior deste imóvel, sinto o cheiro de novo. Vou me sentindo alegre. Essa casa vai me proporcionando uma paz e um bem enorme. Estou tão feliz junto com a minha família. Sinto a paz. Sinto a textura das paredes, das portas, dos armários, do meu closet. Dos blindex, do meu maravilhoso banheiro. Fico aqui dentro, sentindo essa boa vibração e vendo como é maravilhoso. Sabendo que essa é a casa dos meus sonhos. Esse sonho já é real. E vou visualizando essa realidade. E cada vez mais que pratico, vou atraindo o sentimento de posse dessa casa. Saio lentamente desse imóvel. Fecho a porta. E fora da casa, vejo ela bonita, nova, moderna. Levanto as minhas mãos para o céu. E agradeço imensamente por estar realizando este meu sonho. Entrando! E o final do seu sonho en Mightyas. E o quezyka está a transformação. Do seu sonho humana? Sim, pode ver seisesse? Não sei se sentir em tietas ou troca umas anos. A CIDADE NO BRASIL